Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como apontar o seu domínio da Superdominios para a plataforma do Wix. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra estar apontando o domínio na Superdominios é realmente bem simples. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é acessar a nossa conta. Então já na página de superdominios.org, vamos clicar na opção de login e acessar a nossa conta com e-mail e senha. Já dentro do painel da Superdominios, ele já vai mostrar todos os serviços que nós temos contratados e vamos clicar na opção de domínios. Na página seguinte ele vai mostrar todos os domínios que você tem contratado e pra estar alterando os apontamentos desse domínio, basta você selecionar o domínio que você deseja, vir no canto direito, clicar na setinha e clicar no botão alterar nameservers. Já na página seguinte vamos estar na opção de endereços de DNS e aqui ele dá duas opções. A gente vai estar selecionando a segunda opção, utilizar nameserver DNS personalizado, já que a gente vai colocar um apontamento que não é da Superdominios. E após selecionar, nós vamos então ter que excluir os apontamentos que estão por padrão. Então ele vai continuar os apontamentos da Superdominios, vamos selecionar todos e deixar todos em branco pra gente estar colocando os novos apontamentos. Então agora vamos estar inserindo os apontamentos do Wix, que pra pegar esses apontamentos é bem fácil, basta você acessar a página de registros DNS necessários pra conectar o seu domínio ao Wix. E esse link já está aí na descrição e você vai acessar essa página e ao descer a tela ele vai aparecer a opção de servidores de nome. Então aqui são os apontamentos que você precisa. E se você não estiver logado na sua conta, vai aparecer um campo pedindo pra você logar e depois de você logar ele vai mostrar os dois apontamentos que você precisa. E com isso você vai saber o apontamento exato pra estar colocando no seu domínio. Então no meu caso eu já estou logado aqui na minha conta do Wix e ele mostra que meus apontamentos são ns6.wix.dns.net e ns7.wix.dns.net Então basta você selecionar esse apontamento. Então vamos copiar apenas a parte do texto, o IP aqui e os números podem ficar de fora. Vou dar um ctrl c no primeiro apontamento que é o ns6. Vou voltar na superdominios e aqui no endereço dns1 vou estaculando esse primeiro apontamento. Vou voltar pro Wix, copiar o segundo apontamento dns7, então vou selecionar todo ele, dar um ctrl c e voltar na superdominios e na opção endereço dns2 colar esse apontamento. Feito isso, então agora vai sobrar três campos, o endereço dns3, o 4 e o 5. Porém como o Wix ele dá apenas dois apontamentos, você pode deixar esses três campos em branco. Então após ter colocado os apontamentos corretamente, basta clicar em alterar name server. Então prontinho, agora os apontamentos já foram alterados e o seu domínio já está apontando corretamente do superdominios para a plataforma do Wix. Após realizar o apontamento, basta aguardar o tempo de propagação que leva de 4 a 24 horas e depois desse prazo você já pode estar acessando seu domínio que ele vai estar abrindo seu site com as novas dns. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo, tchau!